Em 2011, um desastre nuclear na usina de Fukushima chamou a atenção do mundo. Sobreviventes da tragédia alegaram que viram luzes no céu em cima da usina, dias depois do desastre. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver algum caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. No dia 11 de março de 2011, a Ilha Ronsu foi atingida por abalos sísmicos e um tsunami que foram provocados por um terremoto no Oceano Pacífico. A central nuclear de Fukushima 1, que fica na Ilha Ronsu, teve três reatores nucleares danificados. A explosão dos reatores liberou césio radioativo em um raio de 50 quilômetros. Foi o pior desastre nuclear desde Chernobyl em 1986. Porém, durante um acidente nuclear e até mesmo antes, diversas pessoas relataram terem visto OVNIs perto da usina de Fukushima. E para quem não está familiarizado, OVNI significa objeto voador não identificado. Um monge de um tempo próximo à usina alegou ter visto alguns OVNIs pelo céu alguns dias antes. Mas no momento da explosão, ele alegou ter visto uma quantidade enorme de luzes e formatos estranhos no céu. Segundo antigas superstições da cultura japonesa, as luzes seriam almas ou espíritos que foram perturbados pelo abalo sísmico e pelo acidente nuclear. Para outros, tratam-se de seres de outros planetas, observando o limite da tecnologia humana. O jornalista Keisuke Udagawa deu um depoimento dizendo que foi até Fukushima no dia 14 de março, três dias após a tragédia. Ele queria ajudar um amigo que trabalhava e morava perto e que acabou sendo diretamente atingido. Mas, infelizmente, o amigo de Keisuke acabou morrendo por causa da contaminação de radiação. Muitas pessoas morreram ou fugiram, deixando o local repleto de aldeias fantasmas totalmente abandonadas. O tsunami deixou a região totalmente destruída. Keisuke alegou ter visto uma quantidade enorme de luzes misteriosas que pareciam flutuar sobre o oceano na região próxima da usina. Eram esferas de luzes azuladas e eram tantas que não dava para contar quantas tinham. Eram luzes lindas, disse Keisuke. Segundo a pesquisadora de OVNIs, James C. Leandrensen, avistamentos em usinas nucleares sempre foram relatados. De acordo com ela, seres extraterrestres possuem interesse direto nas atividades dos seres humanos com energia nuclear. No Japão, os avistamentos de OVNIs parecem ter uma ligação direta com lugares com grande atividade nuclear. Pelo menos desde o bombadiamento de Hiroshima e Nagasaki na década de 40. Diversas interações em redes sociais falavam dos avistamentos de OVNIs perto da usina de Fukushima após o desastre. Algumas pessoas acreditavam que se tratava de naves militares, mas começaram a estranhar a atividade de luzes no céu depois de um tempo. Um suposto vídeo que acabou capturando esses OVNIs começou a circular na internet. Nele, vemos luzes brancas se movendo no céu em uma espécie de sincronia, como se estivessem realizando alguma atividade em cima da usina. Especialistas em ufologia que estudam eventos relacionados à OVNIs disseram que os mesmos avistamentos foram relatados em Chernobyl. Eles acreditam que esses OVNIs estavam ali para controlar a radiação e impedir uma catástrofe ainda maior. Na região completamente devastada pelo tsunami, apenas um tempo religioso restou de pé. O prédio foi apelidado de Prédio dos Milagres por ser um dos únicos prédios a ter ficado de pé sem grandes estragos. E um monge-chefe do templo disse ter avistado OVNIs dias antes do desastre nuclear. Ele acredita que, de alguma forma, os avistamentos de OVNIs podem estar ligados a crenças religiosas antigas do Japão. A pesquisadora e escritora Diana Passuca publicou artigos ao longo de sua carreira estudando a ligação entre os OVNIs e crenças culturais diversas. Ela acredita que o ser humano sempre avistou coisas estranhas vindas do céu e sempre tentou interpretar o que poderia ser. Segundo Diana, o que hoje pode ser entendido como tecnologia de uma forma de vida alienígena, há mil anos era descrito como anjos ou demônios, por exemplo. O folclore japonês é cheio de histórias de espíritos que vagam pelo nosso mundo e interagem com os humanos e com os eventos causados pelos seres humanos. Como a manipulação de energia nuclear, por exemplo, que é extremamente perigosa. Já os ufologistas acreditam que os alienígenas podem vir à Terra por conta da energia nuclear. Eles entendem que esses seres de outros planetas podem acompanhar e até interferir na manipulação nuclear dos humanos para evitarem uma catástrofe. No dia 16 de março de 2022, houve um outro terremoto na região de Fukushima. E dessa vez, não houve vazamento radioativo e nem desastre nuclear. Porém, a região voltou a ter relatos de avistamentos de OVNIs parecido com os relatos do desastre nuclear de 2011. Novamente, luzes estranhas foram vistas sobrevoando o céu de Fukushima. E elas, que pareciam mais fortes do que da primeira vez em 2011, chamaram novamente a atenção dos ufologistas. O histórico de Fukushima faz os pesquisadores acreditarem que a região é uma área de interesse dos extraterrestres. Mas a aparição dessas luzes parece despertar também o interesse da comunidade científica. Os cientistas acreditam que essas luzes podem ser descargas elétricas causadas por deslizamentos de terra perto de falhas geológicas. Essas descargas elétricas formariam o clarão que é avistado no céu depois do terremoto, como aconteceu em Fukushima. Inclusive, essas descargas elétricas estariam associadas a comportamentos estranhos em animais e humanos. Algumas pessoas poderiam ficar sensíveis com a perturbação das descargas elétricas na região e terem pequenos episódios de confusão mental, gerando visões e até pequenas alucinações. E apesar de ser aceita por uma parte considerada dos cientistas, essa teoria ainda não é comprovada cientificamente. Porque é muito difícil reproduzir em laboratório as condições necessárias para testar a teoria das descargas elétricas. Um outro ponto que torna esse caso ainda mais estranho é que a região de Fukushima possui um histórico antigo de avistamentos de óvnis. Em 1995, um idoso que estava escalando uma montanha perto de Fukushima, tirou fotos de um objeto imenso que estava flutuando no céu, perto das nuvens. Um idoso chamado Kinoshita disse que a sua câmera quebrou misteriosamente no dia seguinte. Ele desenhou o que tinha visto no céu e descreveu como uma fila de pequenas luzes. E havia uma luz maior e mais forte embaixo. O óvni parecia ter 150 metros de comprimento. Mais tarde, o Sr. Kinoshita conseguiu recuperar as imagens da câmera e entregou para os pesquisadores de óvnis. Os pesquisadores analisaram um vídeo feito pelo Sr. Kinoshita. O idoso estava no topo da montanha e a posição do óvni no céu dava a impressão de que eles estavam mais ou menos na mesma altura, ou até mesmo abaixo dele. A distância determinava também que o objeto parecia estar bem longe, mas sendo grande o suficiente para ainda ser avistado e fotografado pela câmera do Sr. Kinoshita. Alguns pesquisadores acreditam até que o óvni estava no solo e não flutuando. Mas outros pesquisadores de óvnis acreditam que as imagens não passam de uma confusão. As luzes seriam na realidade os refletores do hipódromo que existe perto das montanhas onde o Sr. Kinoshita estava. Uma pequena vila perto da região de Fukushima é famosa pelas grandes quantidades de avistamentos de óvnis desde 1972. O próprio Sr. Kinoshita é uma figura famosa na região e alega ter visto vários óvnis, sendo o primeiro deles em um passeio na floresta com uns amigos quando tinha 25 anos. Ele apareceu na minha frente imóvel e de repente desapareceu, relatou o Sr. Kinoshita. O Monte Saganori é uma montanha antiga na região e possui a forma de pirâmide e, segundo ufologistas, abrigaria uma base extraterrestre. Os relatos no local tomaram uma proporção tão grande que envolveu até o governo japonês. O governo investe verbas públicas para incentivar o turismo na região e movimentar a economia local. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na Netflix tem um documentário chamado Contato Extraterrestre e tem um episódio inteiro dedicado a esse caso. Então, se você tem interesse nesses assuntos, eu indico bastante esse documentário. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.